O matrimônio é um caminho de santificação. Deus o chama à santidade como um casal, e na medida em que vocês busquem isso também pela fé, por essas virtudes vão edificar a vida um do outro, em vista da sua santificação. Assim sendo, buscarem também viver esse grande compromisso, essa grande aliança, e os nossos mais sinceros votos, e muita alegria e felicidade na vida, e a cada dia da vida de vocês, Gustavo e Rafael. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tears and die Tell us the reason It is wasted on the young It's hunting season And the lambs were on the road Searching for meaning But are we all lost stars Trying to light up the dark And all the way out there And the wind has fallen in... Amém.